A tom pedida voltou! Recebemos reposição da PD35 V2.0, modelo 2018, que é a versão aprimorada da PD35 Tática. Ela alcança 250 metros com a potência de 1000 lumen. Ela possui 5 níveis de saída, além do modo flash. A versão V2.0 veio com sua diferenciação no indicador de nível de bateria, que é instalada na sua própria lanterna. Ela é alimentada por uma bateria de 12650 recarregável, resistente ao frio. Possui dois interruptores, o traseiro, para on-off, e o lateral, para troca de níveis de intensidade. O seu interruptor é tático, assim a ativação é mais rápida. Possui uma lente de vidro temperado, com revestimento antireflexivo. A Fenix oferece 5 anos de garantia e referência em iluminação mundial. Obrigada pelo seu tempo e deixe nos comentários modelos que gostariam de ver aqui. Obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri